Capítulo 9, 3, 8 de One Piece, se você pegou todos os detalhes, tem coisas que eu tenho certeza que você não percebeu, eu vou falar disso agora. Fala galera, vamos fazer aqui mais um vídeo para vocês, como vocês estão, espero todos muito bem. Tem capítulos estão bem, tenho certeza, mas semana que vem já começa avisando que não vai ter capítulo. Já tivemos um capítulo curto, apenas 13 páginas, a escola está um pouquinho cansada, quer ir para a praia, ver umas mulheres, tomar os drinks. Então tivemos um capítulo bem curtinho, para alguns até decepcionante, porque queremos capítulos mais longos. Inclusive o que eu queria um pouquinho mais longo também são as batalhas, porque estão muito curtas, geralmente uma página ou poucos quadros. As batalhas estão bem curtas, eu queria umas batalhas mais estilo alabasta, aquelas que eram capítulos e capítulos de lutas acontecendo. Mas isso fica para um outro vídeo. Antes dá um confere também no vídeo que eu fiz aí da teoria do Barba Negra, vou deixar o link aqui no card, teoria do Bug. O capítulo anterior está tudo no card, dá um confere nos outros vídeos e os vídeos de Berserk também. E mais uma coisa, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever aqui no Escritão Mangalático, já dispara o like aí para dar uma fortalecida. Começar falando dessa capa, que é um pedido de fã, mas o nome desse capítulo é O Segredo de uma Mulher. E temos Crocodile nessa capa, que não dá para deixar passar, fala a verdade. Vocês acham que Crocodile era uma mulher que foi transformada por Ivankov? Qual o segredo? Deixa nos comentários a sua opinião, porque eu quero saber aí se você acha que sim ou não. Crocodile é um homem ou é uma mulher? E vamos falar agora sobre esse capítulo, porque a primeira página, eu gostei, está muito bonita essa primeira página de abertura do mangá, com os desfechos da batalha entre Zoro e Kamazou. Depois que o Zoro derrubou o Kamazou, ele encara a Gyukimaru, mas com seus machucados são demais, ele não consegue continuar sua batalha final. Gyukimaru aproveitando disso se retira, enquanto o Zoro desaba ali por conta dos seus ferimentos. A queda do Zoro é mostrada pelo seu ponto de vista e é bem interessante. A Mulher Misteriosa fica impressionada com a força de Zoro, mas antes que possa fazer qualquer coisa, ele perde a consciência. Para você que achou que o Zoro desmaiou muito fácil, por bem pouco, olhando para trás em alguns capítulos mais antigos, isso é o que resulta principalmente quando alguém é cortado com uma espada. Sim, um golpe totalmente limpo do Mihawk quase matou o Zoro, um golpe limpão aí do Zoro em Kabadio colocou fora de serviço, um golpe limpo de Zoro em Mister One também fez isso, contra Kaku, bye bye, e por fim, um golpe em cheio em Pika também deu conta do recado. Então, ataques com lâminas são geralmente e facilmente um dos ataques mais efetivos e poderosos da série de One Piece. Um golpe limpo pode acabar com uma luta, a menos que você seja talvez aí um barba branca. O Zoro perder a consciência, pelo menos com base na consistência da eficácia dos ataques de lâmina, faz todo sentido a esse respeito. Se fosse algum ataque especial, sem ser um golpe limpo de lâmina, talvez ele conseguisse ficar bem aí. Mas, qualquer que seja o caso, isso parece indicar aí a importância da habilidade de um espada-xin na série de One Piece. Não importa o qual tanque o personagem seja, por mais tanque que ele seja, ele tem suas limitações e simplesmente o coloca em uma enorme desvantagem por tomar muitos golpes. Quem acertar o primeiro ataque tem a maior chance de vencer em uma batalha baseada em lâminas. Então, um ponto bem interessante aí pra se levar em consideração do porquê Zoro desmaiou de forma, entre aspas, fácil com apenas um golpe. Mas, se pra você que é fã do Zoro, não engole essa. Imagina aí que o Zoro usou o haki do rei nele mesmo pra ele poder dormir um pouco. Ah, agora eu entendi! Enquanto isso, vamos para Kuri, uma vila abandonada, onde Inuarashi fala com Kinemon sobre as tatuagens da lua crescente e a mensagem codificada. Tudo está ruindo e King se pergunta como é possível terem decifrado o código deles e por conta disso, na capital das flores, seus aliados começaram a ser capturados. O Drake e o Hawks continuam as buscas pela cidade. E aqui um ponto interessante. No distrito dos bordéis, o Yakuza diz a Kiyoshiro que o velório de Komurasaki foi cancelado e agrupar muitas pessoas perturbadas podem acabar em algo ruim. E aqui o detalhe interessante, é dito que amanhã teremos mais caos ainda durante o funeral. O que isso pode significar? Talvez que esse caos seja porque o corpo de Komurasaki não está mais lá. Não vejo outra forma do caos se desenrolar sem ser isso. O Kiyoshiro diz que é o que mais sofre com a morte dela, provavelmente por seu disfarce ter sido desfeito. Ele segura também um dos convites de Kinemon na mão e aqui fica confuso, pois poderia ser que o Kiyoshiro teria avisado o Orochi sobre esse convite e as tatuagens. Mas ele parece que de alguma forma vai acabar aliado a Kim, pois se ele saberia sobre os planos de Komurasaki, vamos por entre aspas, ele junto com ela de alguma forma são contra o Orochi. Então não sei, o Oda ele confunde a gente. Uma hora você fala, tenho certeza que é isso, depois você fala, não sei, acho que não é mais isso. Indo agora para a cidade de Ebisu, temos o Sanji que foi espancado pela Nambi, o mais engraçado é a indagação do Frank de como é possível deixar o rosto de uma pessoa daquele jeito, parece um brócolis. Eu disse que a Nambi vai ter que despertar o Haki da observação, senão o Sanji vai aterrorizar ela quando estiverem lá no barco. Lau e Shinobu tem uma discussão sobre Beppe e os outros tripulantes de Lau. Shinobu acha que foram eles que vazaram as informações contra o Orochi sobre o convite. Aqui eu pergunto a vocês, quem vazou essas informações? Quem seria o traidor do grupo? Teorize meus amigos. Voltando agora para a região de Ringo, dentro de uma cabana está Zoro, Toko e aquela mulher misteriosa que acaba se revelando, mas calma. A mulher e Toko tratam as feridas de Zoro que acorda gritando espada, né? Eles aplicam um tal de óleo de sapo que pode curar até as feridas mais profundas. O Zoro se levanta querendo ir atrás do monge ladrão, mas acaba impedido de sair daquele jeito com aqueles ferimentos. A mulher diz que Benkei, ou melhor, Gyukimaru, que é o famoso monge, né? Ele é famoso por cuidar daquela ponte e ninguém sabe aonde ele reside, então não sabe onde procurar. Uma curiosidade aqui, galera, para falar sobre esse monge, a história diz que Benkei ficava na Ponte Gold, em Kyoto, onde ele desafiava para um duelo cada guerreiro que passava ali, confiscando a espada de seus oponentes derrotados. Vindo a recolher um total de cerca de 999 espadas em seu milésimo duelo, Benkei foi derrotado por Minamoto no Yoshitsune. Durante os dois anos de luta que se seguiu, Benkei acompanhou o Yoshitsune como fugitivo da lei, eles se tornaram aliados. Finalmente, quando eles foram cercados no castelo Koromogawa, que mais tarde ficou conhecido como a Batalha de Koromogawa, enquanto Yoshitsune se dirigia para o interior do castelo para realizar o ritual de suicídio, o seppuku, Benkei ficou na ponte lutando no portão principal, defendendo para proteger Yoshitsune. A história diz que os soldados estavam com tanto medo de atravessar a ponte e terem que enfrentar Benkei, o monge gigante, e rapidamente terminar morta e pela mão do grande guerreiro. Eles então decidiram abatê-la flechadas. E algum tempo após a conclusão dessa batalha, os soldados perceberam que o corpo de Benkei estava irreconhecível por causa do grande número de flechas presas ao seu corpo. Ainda assim, ele estava em pé, algo que lembra muito a morte do Barba Branca, que aliás usava uma arma muito parecida com a do monge. Então é muito legal essa ligação. Daí talvez venha aquela cena icônica de Barba Branca morrendo de pé sem nenhuma ferida em suas costas. Animal, achei sensacional essa... Depois que fui ler mais um pouquinho a história do Benkei, eu vi... Ah, eu estou descobrindo onde você vai buscar algumas referências para transformar One Piece no épico que ele é hoje. E agora talvez as confirmações de que a mulher seria Komurazaki. Será que ela é mesmo? Será? Começando aí com Zoro perguntando por que o ceifador estava atrás delas. No capítulo anterior, Kamazou disse que está ali atrás apenas de Otoko e não da mulher. Aqui quando perguntado por Zoro, ela nos diz que nós irritamos o Shogun. E quem estava lá no momento que Tokuhyu de Orochi era Komurazaki. Então o fato de Kamazou não estar atrás dela e somente de Tokuhyu pode ser pelo simples fato que Komurazaki para todos os efeitos ainda está morta esperando o seu funeral. Por isso que Oshiro disse que amanhã no funeral vai ser um grande caos. Se ainda resta dúvidas, dá para comparar também esses olhinhos de Jessica Jones das duas personagens. Mesmo assim não foi confirmado e aposto que o Oda baguncinha vai dar um jeito de nos deixar mais confusos. Porque vamos ser sinceros, para toda mulher que eu olho em Uano eu vejo a Robin. É incrível. Quero ver que quando tiver o Kiko, Robin e Komurazaki todo jeito vai parecer trigêmeas. São todas parecidíssimas. Há um destaque legal nessas falas aí que é ela dizendo que o Zoro é um forasteiro que age como um samurai do país de Uano. Aí os teoristas vão à loucura e começam a martelar as suas mentes com esta frase. Por fim a revelação de que a mulher misteriosa é na verdade Ryori, irmã mais nova de Momonosuke. E uma pergunta ficou no ar e eu vou bagunçar um pouquinho a mente de vocês com tudo que você ouviu anteriormente confirmando que seria Komurazaki. Porque ela se revelou como Ryori para Zoro se usou durante anos o nome de Komurazaki. Zoro é um desconhecido e mesmo que tenha salvado ela, ela achou que ele era uma má pessoa como vimos na frase que ela corrigiu. O que vocês acham? Estaria ela mentindo aí talvez para se aproximar dos rebeldes? Teorizem meus amigos. Eu acho que não, eu acho que ela apenas confiou no homem que a salvou. Komurazaki está morta e agora ela pode usar seu nome verdadeiro. E se ela for mesmo Komurazaki, a minha teoria de que seu plano com o Kyoshiro começa sim a tomar forma. Aquele plano que talvez eles criaram há muito tempo. Onde ela se passou por Komurazaki para conseguir sobreviver no país de Uano escondida e escondendo também a sua linhagem. Então é isso galera. É, faz todo sentido que seja assim Komurazaki quando ela diz que nós irritamos o Shogun. E o Kamazon só estava atrás da Toko porque para ele Komurazaki ainda está lá morta esperando o seu funeral. Então ela saiu ali diferente, com traje diferente, seu cabelo diferente. E dá aquela confundida. Mesmo assim galera, algumas entrelinhas bem interessantes nesse capítulo. Por que ela disse que Zoro se parece com o samurai do país? Por que será? Será que já teve alguém que utilizou as três espadas do estilo Santo Rio antes de Zoro? O pessoal falou muito que ele começou a usar durante seu treinamento com o Koino. Mas e se ele viu antes? Porque Zoro apareceu praticamente com 10 anos de idade na história de One Piece. E antes? Será que alguém influenciou Zoro a utilizar o estilo Santo Rio? Ou vai ser algo totalmente original somente do personagem? Espero que seja algo original. Mesmo assim, fico confuso novamente com as informações que são deixadas em aberto. Então é isso aí galera. Valeu por assistir. Provavelmente eu faço uma live hoje ou amanhã. Mas eu aviso pela comunidade do canal. Quem puder participar lá para a gente bater um papo. Conversar de One Piece. Ou qualquer série. Whatever. Que vocês quiserem conversar. A gente conversa. Vou avisar na comunidade. Quando for fazer uma livezinha. Provavelmente hoje. Lá pelas 6, 7 horas. Ou amanhã. De qualquer forma. Fica aí o recadinho para vocês. Obrigado por assistirem mais uma vez. Se você gostou. Manda o likezão. Compartilha. Chama os amigos. Porque o canal é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.